Então agora a gente vai ter que acelerar, tá? O tempo tá voando. Me fala, por que vocês escolheram Massachusetts? Ó, nós vimos várias histórias suas. A princípio, no Brasil, nós éramos da Igreja Renascer em Cristo, né? E lá em Dairfield tem a Igreja Renascer, né? Aí nós pensamos, ah, vamos pra Dairfield, né, e tal, que parece ser um lugar mais bacana pra brasileiro chegar. Tá. Aí, tipo assim, a gente começou a ver os seus vídeos, aí vimos o vídeo do Serpa. Vemos as histórias do Serpa e da mulher dele. Aí eles falando da dificuldade de Massachusetts, essa daqui... Ah, vocês viram o último vídeo deles, então? Nós vimos todos. Eles já estavam aqui na Flórida ou não? Já estão, então. Já estavam na Flórida, mas a gente viu primeiro que eles estavam em Massachusetts, né? Em Hayanes, depois aí eles foram pra Boca Raton, e é onde eles estão até agora, né? Não, é só até agora, é verdade. Não, eles estão aqui na Flórida. Aí nós, tipo, fizemos quase o mesmo percurso que o deles, porque a Vanessa falou que gostava de frio. Aí, tipo, eu falei, meu, e outra, quando a gente foi preencher lá, voltando lá no começo, a gente falou assim, ó, nós vamos pra Nova York, porque, tipo assim, o Pedro é pequeno, não vai... Tipo, não vai fazer sentido falar que vai pra Disney com o Pedro. Pelo menos isso rolava na nossa cabeça, entendeu? Aí eu falei, como a gente vai pra... Já vai fazer a... Imigração em Nova York? A imigração em Nova York, tá, vamos pra Boston. Obrigado. Já que a gente está ali perto mesmo, vamos pra Boston. É, já vamos pra lá. E, ô, a gente sabia que tinha uma brasileirada aqui, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é melhor ficar perto da comunidade, porque, tipo, eu acho que tem as facilidades, né, de tipo de contato, da linguagem, de tudo mais.